É melhor eu parar por aqui Eu não encaixo bem na sua vida É que se eu perdi De querer uma noite mais nada Não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia O resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu comprei essa alma Desculpa não ser enrescada De querer uma noite mais nada Não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia O resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu comprei essa alma Desculpa não ser enrescada Bora nem mais esse negócio de hoje Serra que sabe jeito como é um apaixonado, bora Bora essa garralhinha, bora essa garralhinha É melhor eu parar por aqui Da catuca é caminhão sem bola Você sabe prender numa puta Sem usar anjela, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encasso bem na sua vida É que se eu perdi De querer uma noite mais nada Não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia O resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu comprei essa alma Desculpa não ser enrescada De querer uma noite mais nada Não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia O resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu comprei essa alma Desculpa não ser enrescada Tem amores da vida Que não sobra que não sobra a vida Nesse caso eu e você Estamos na prova viva Chega Tem começo, tem um fim Nem passa na cabeça Na cabeça Eu tenho que um pra um dia Esse dia chega Chega chamado pelo nome Esse amor, esse amor É a boca que falou de amor Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não ficou Apesar de não te convover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o mal Que eu tô perdendo Mesmo que você Vem que não for Da ciência Sede sendo Para A maior De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Tem amores da vida Que não sobra a vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo, tem um fim Nem passa na cabeça Na cabeça Eu tenho que um pra um dia Esse dia chega 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 chamado pelo nome Esse amor, esse amor É a boca que falou de amor Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não ficou Apesar de não te convover Com o meu sofrimento Mesmo que Seja um mil Apesar de não valer o mal Apesar de não valer o mal A maior saudade De todos os tempos Apesar de não valer o mal Apesar de não valer o mal O BG É que ela é toda decidida E não depende de ninguém Ela é completa Com a sua própria companhia Eu só fui imitante Um cara legal Mas o seu beijo dela Foi sensacional Eu nem quero subir Que eu morro em cal E você cuidou do lado Essa é top Essa é demais Bora Eu fiz errado Então faz direito Como a ela Dos fez aos defeitos E o coração dela Que está em suas mãos E eu já deixei Escavar pelo seu Sei que já teve Troca de intimidade No corpo dela Se fez a melhor viagem Na cama dela Se parou Eu fui passagem Oh, oh, oh Saudarim Deixando eu digitar Pro lado do lado Essa mensagem Valeu, menino! Passe com o índio Chama nas pegas No meu ar Chama Eu tô até lá no BG É que ela é toda decidida Eu não entendi De ninguém Ela é completa Com a sua própria companhia Eu só fui um cantante Um cara legal Mas o seu beijo nela Foi sensacional Eu tenho que assumir Que eu bordei mal E você cuidou do lado E você cuidou do lado E você cuidou do lado Eu fiz errado Então faz direito Uma ela dos mesmos é feito E o coração dela Que está em suas mãos Eu já deixei Escavar pelo seu Sei que já teve Troca de intimidade No corpo dela Você fez a melhor viagem Na cama dela Você parou Eu fui passagem Oh, saudadinho Deixando eu digitar pro lado lado essa mensagem Essa é a verdade Arrocha, bebê, arrocha, bebê E o coração dela que está em suas mãos Sei que já teve troca de intimidade No corpo dela cê fez a melhor viagem Na cama dela cê parou e eu fui passagem Oh, saudadinho Deixando eu digitar pro lado lado essa mensagem É Bora, menino Rocha, bebê Mais uma topa dessa garra de engolha Oh, bateu Vou descontar na sua cama a raiva que eu tô Ah, que ela disse que eu não presto Hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar Ela me perdoar Não me arranha, não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorada Não me arranha, não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada Não me arranha, não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorada Não me arranha, não me marca Não me arranha, não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada O término tem volta com medo Já é que ela disse que eu não presto Hoje eu não vou acreditar Pelo menos até a raiva vazar Ela me perdoar e queira voltar Não me arranha, não me marca Meu corpo tá solteiro, mas eu quero ser namorada Não me arranha, não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada Não me arranha, não me marca Meu corpo tá solteiro, mas eu quero ser namorada Não me arranha, não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi ousada O término tem forma confirmada Parece que cê sente cheiro de bebida e mocha Sabe que eu tô fraco, aí que entra seu nome Me dá pra lá no celular Me perguntando onde você tá Sabe onde a saudade afeta quando o seu dedo afeta E a palavra que me acerta deixa a minha raiva cega Cê sabe que eu sou um rica país Bora, velho, encerra, bora, anima esse negócio, bora! Aí que vale, aí que eu caí lindo Aí que eu sinto as consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a pena, vale o risco O que é um arranhar um pra quem já tá fudido Aí que vale o perigo, aí que eu caí lindo Eu sinto as consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena O que é um arranhar um pra quem já tá fudido Abraça toda a organização dessa carvalada maravilhosa E a palavra que me acerta deixa a minha raiva cega Cê sabe que eu sou um rica país E a falta de paz E a falta de paz Aí que mora o perigo, aí que eu caí lindo Aí que eu sinto as consequências, mesmo assim vou indo É que vale, é que vale, é que vale, bora! O que é um arranhar um pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo, aí que eu caí lindo Cê sabe que eu caí lindo É que vale a pena, vale a pena, vale o risco O que é um arranhar um pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo, aí que eu caí lindo Aí que eu sinto as consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena O que é um arranhar um pra quem já tá fudido Pra onde o céu vai iluminar essa, nome dele Parabéns, nome do menino Alclote, use Alclote Vai jogar! Tá tudo tão difícil sem você Sinto no sofá, ligo a TV Recebo a ligação desconhecida Se eu tô no quarto, tento relaxar O estranho ser um Ela já conhece, viu? Já conhece, olha Mas eu sinto sua falta Vou gritar pro mundo que eu te amo Que eu não consigo viver sem você Pego um jornal, começo a ver Onde eu estiver Vou voando até você Até você Eu vou voando até você Bora! Se eu fosse uma garanha Se eu fosse uma garanha Iria te salvar Eu souberia nos prende um beijo Mas o amor Sobra te amar No nosso CD Essa é a canção Feito e curte a barreira Bora! Bora! Tá tudo tão difícil sem você Sinto no sofá, ligo a TV Recebo a ligação Se eu tô no quarto, tento relaxar O estranho ser um tal na solidão Mas eu sinto sua falta Vou gritar pro mundo que eu te amo Que eu não consigo viver sem você Pego um jornal, começo a ler Onde eu estiver Vou voando até você Até você Eu vou voando até você Bora! Se eu fosse um homem Iria te salvar Eu souberia nos prende um beijo Sua boca Sobra te amar Se eu fosse um homem Iria te salvar Eu souberia nos prende um beijo Sua boca Sobra te amar Se eu fosse um homem Eu souberia nos prender um beijo Duas pessoas enganadas, uma que não sabe de nada E a que sabe tudo, escondendo lágrimas E chora lá nos pés, no chuveiro quente, num filme de romance Diz sinceramente, mas não, na frente de quem não caiu ninguém Quando eu vou falar do meu amor, eu tô sofrendo por amor Esse amor não é o dela, se ela descobrir Eu perco ela e ela Quando eu vou falar do meu amor, eu tô sofrendo por amor Esse amor não é o dela, se ela descobrir Eu perco ela e ela, se ela descobrir Eu perco ela e ela E chora lá nos pés, no chuveiro quente, num filme de romance Diz sinceramente, mas não, na frente Joga baixinho, bora, tira a voz do Pedro, bora Quando eu vou falar do meu amor Se ela descobrir, eu perco ela Se ela descobrir, eu perco ela Quando eu vou falar do meu amor, eu tô sofrendo por amor Esse amor não é o dela, se ela descobrir Eu perco ela e ela, se ela descobrir Bora, menino! Que isso, menino! Essa é nova! Procurei o melhor lugar Pra tentar achar o melhor dia Entendi que tem que esperar Não vou encontrar alguém assim Desesperado não É que eu já tô cansado de desevisão Não vou mais sofrer Por uma idiota Por uma idiota Que me faz ver Feito idiota Feito idiota Não vou mais sofrer Por uma idiota Por uma idiota Que me faz ver Feito idiota Feito idiota Bora, menino! Procurei o melhor lugar Pra tentar achar o melhor dia Entendi que tem que esperar Não vou encontrar Não vou encontrar Alguém assim Desesperado não É que eu já tô cansado de desevisão Não vou mais sofrer Por uma idiota Por uma idiota Que me faz ver Feito idiota Feito idiota Não vou mais sofrer Por uma idiota Por uma idiota Que me faz ver Feito idiota Feito idiota Não vou mais sofrer Por uma idiota Não vou mais sofrer 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 Tô ficando com alguém Permitou faz pouco tempo E agora senti bem Olha eu aqui também Estou me removendo Por causa do meu antigo relacionamento Bora, vou! E tô desenganado Dando uma chance pra amor Eu quero voltar e avançar da nação E ter de volta o que passou E na hora da cama O corpo não aceita A pele não esquenta Nem beijar a gente beija Respira, fecha os olhos Já que não aceito Lembre de quem eu amo Só assim eu compareço E na hora da cama O corpo não aceita A pele não esquenta Nem beijar a gente beija Respira, fecha os olhos Já que não aceito Lembre de quem eu amo Só assim eu compareço Bora! Uhu, 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 uhu O quem tá comigo tá fazendo o mesmo Uhu, uhu, uhu O quem tá comigo tá fazendo o mesmo E dois enganados, dando uma chance pra amor Eu quero vontade de avançar, dela sonha, ele volta o que passou E na hora da cama, o povo não aceita A perna não me esquenta, nem beijar a gente beija Respira, fecha os olhos, já que não aceito Lembro de quem eu amo, só assim eu compareço E na hora da cama, o povo não aceita A perna não me esquenta, nem beijar a gente beija Respira, fecha os olhos, já que não aceito Lembro de quem eu amo, só assim eu compareço Oh, 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 oh E quem tá comigo tá fazendo um brilhão Oh, 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 oh E quem tá comigo, bora, bora! Bora o Hélio, bora a Mery, bora a Rosa, Luciane, bora! Chama Rita, bora, bora! Chama Rita, bora, 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 b Se descanse, se conhece E assim se entende o amor Mas eu sei que o tempo que a gente Ficou tão distante Tão distante Me fez perceber que eu não era importante Pra você Não era pra ser, vou te esquecer Sei que lá na frente vai se arrepender Você quis assim, não cuidou de mim Agora acabou Não era pra ser, vou te esquecer Sei que lá na frente vai se arrepender Você quis assim, não cuidou de mim Agora acabou Agora já já, bora, menino Use álcool hoje Amor é que me veste, ora Seu amor Acabou Já não sou De ninguém Só a convivência faz a gente repensar Ter filhos não é desculpa Pra quem quer se separar Você preferiu seguir a sua vida Então vai na fé Você decidiu e depois não me diga Que se arrepender Que se arrepender Não era pra ser, vou te esquecer Sei que lá na frente vai se arrepender Você quis assim, não cuidou de mim Agora acabou Não era pra ser, vou te esquecer Sei que lá na frente vai se arrepender Você quis assim, não cuidou de mim Agora acabou Agora acabou Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma Será que conhece essa? Será que o povo conhece? Essa é demais, essa é demais Se não racha Então vou tarde Pra fazer Essa ligação combate Da sua grande nobelagem Vai em casa Amanhã pede serra Amanhã pede serra Tá ligando pra mim porque Entendi que é fazer o amor Pra despedida Olha Olha Não duvida, meu jeito Se rei você dá Bora A tua só Não conheço com quem vai E aí Conhecendo bem teu amor Tô casando, bora Tudo que você anda falando Pra mostrar quem você é Dessa vez não me conta coragem Já passei, já passei Acho Que é melhor você desligar Vai que amanhã Eu apareço Rocha, menino Essa era aí Tá ligando Nota no celular e me fale Nota aí e me fale Uma despedida Olha Olha Eu não era Alexson estourado Bora Mas eu posso Vindar Eu sei direitinho Quando eu tirei de você Deixa o povo Deixa o povo Deixa o povo Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem teu amor Eu canso pra não me contar Tudo que você anda falando Pra mostrar que você é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei, você manda saudade Bora Ache Que é melhor você desligar Vai que amanhã Eu apareço a corral Mas eu vou aqui Da nossa CD Essa é da nossa CD Essa é da nossa CD Já já no sax é o nome dele É Não é que seu espelho Manda de Refletindo o som Lobinho, galinha, abraço Bora Eu creio que seu cabelo Tem com a espelha E tá cheia De vida Mas bonita Bora Na minha mão te procurou Não te sentiu Disparei o meu sorriso Que não te atingiu Resumiu meu beijo Em dois, três segundos E saiu Esqueceu Desbloqueado Em cima da mesa O celular Oi A tela acesa E um contato estranho Te pergunte Deixa baixinho Da velha e serra Canta, bora Cê já contou Pra ele não agir Não esconde nada Não mente Eu não durmi a noite Te esperando impaciente Cê já contou Pra ele ainda agir Não esconde nada Não mente Esse dejeitando aí Tá me consumindo Bora Oi Aqui quem fala é o que tá sobrando Ela não falou comigo mais Calma Calma Ela já tá indo A minha mão te procurou Não te sentiu Disparei o meu sorriso Que não te atingiu Resumiu meu beijo Em dois, três segundos E saiu E esqueceu Desbloqueado Em cima da mesa O celular vibrou A tela acesa E eu vou dar de novo Te perguntando Te perguntando Deixa a pele E encerra Vai Cê já contou Pra ele ainda agir Não esconde Bora Não esconde nada Não mente Eu não durmi a noite Te esperando impaciente Cê já contou Pra ele ainda agir Não esconde nada Não mente Esse digitado aí Tá demorando Tá me consumindo Bora Oi Aqui quem fala é o que tá sobrando Ela não falou comigo mais Calma Calma Ela já tá indo O que é que é isso, menino? Oi Essa é a da classe Meu bebe Bora Bora Assim, bora Meu amor Aí nasceu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca mexe Nunca diga não Nunca perca a razão Meu amor É a da classe Sempre lhe pertenceu Sempre lhe pertenceu Esse amor Esse amor Me faz sonhar Enlouquecer Você É a vida ali no céu Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor É a vida ali no céu É a vida ali no céu Esse amor Esse amor É a vida ali no céu É a vida ali no céu Esse amor Sempre lhe pertenceu Imagina Imagina Meu amor Aí nasceu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca mexe Nunca diga não Nunca perca a razão Meu amor É a dozinha seu Esse amor Sempre me enlouqueceu Esse amor que me leva na loucura Me faz sonhar, me enlouquecer Você, 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 ora Ai, 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 me me dá prazer Esse amor que me leva na loucura Me faz sonhar, me enlouquecer Você, você, eu, me dá em meu céu Ai, 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 me me dá prazer E esse amor, uou, é todo em você Esse amor, uou, sempre me enlouqueceu Bora! Segura, segura, segura Baixinho, baixinho, baixinho Essa é mais uma que tá no nosso CD, menino Eu já perdi muitos amigos por causa de você Eu já perdi foi muitas noites de fato Abre mão da minha melhor parte pra ficar grudada Aplicada em você Se quer saber se eu me arrependo Eu não Se troco essa nossa vida Troco não E longe de você é tudo mais ou menos Se eu ganhar o mundo sem você eu tô perdendo Um beijo seu pés a mais Muito mais Que um fim de semana na rua de louco E que ninguém satisfaz Não faz A mágica que você faz no meu corpo Um beijo seu pés a mais Muito mais Que um fim de semana na rua de louco Não faz A mágica que você faz no meu corpo Se quer saber se eu me arrependo Eu vou Se troco essa nossa vida Troco não E longe de você é tudo mais ou menos Se eu ganhar o mundo Grupo estilos, bora, bora Um beijo seu pés a mais Muito mais Que um fim de semana na rua de louco E que ninguém satisfaz Não faz Se compromisso, beijo minha galera, bora Um beijo seu pés a mais Muito mais Que um fim de semana na rua de louco Não faz A mágica que você faz no meu corpo Eu perdi tudo Mas ganhei o corpo Estourou, estourou Agora E o fim de semana na rua de louco E o fim de semana na rua de louco Essa noite eu sonhei Essa noite eu sonhei Com o gringo Ela dizendo Para aí Para aí Vai devagar Não sou de ferro pra aguentar Ela dizendo Para aí Para aí Se meu pai pega ele Ela dizendo Para aí Para aí Vai devagar Não sou de ferro pra aguentar Ela dizendo Para aí Para aí Se meu pai pega ele Queixou Queixou de São Gonçalo Queixou de São Gonçalo Queixou de São Gonçalo Não sou de ferro pra aguentar Não sou de ferro pra aguentar Passou a mão no meu peito Tirou minha camisa Eu que tava bem fogoso Arranquei a sua blusa Fui lá mexendo de beijo Seu corpo tão lindo Quando toquei no ombro Acordei Queixou de São Gonçalo Queixou de São Gonçalo Ela dizendo Para aí Para aí Vai devagar Não sou de ferro pra aguentar Ela dizendo Para aí Para aí Se meu pai pega ele Vai de dedona Bora Xiii Vá da Vá da Vá da Vá da Xiii Passar seu bebê Bora A parte de chorar E tô marcando agora Estou sozinho Livre outra vez O amor se desfez Eu não tenho nada Você Tudo aconteceu Não fui nada Mais Que eu pegue ao da escada Esse aberto Absurdo Carrinho meu Carrinho meu Deixa baixinho pra ver se a galera serve Bora Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada Vem aí Eu tenho simples bem de que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E quem me queira ver Bora Não tem mais falta Fui ponto final Livro o cristal Não tem mais conceito Pensamento Absurdo 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 Cair o meu Mundo Ainda estou sentindo a falta de você Nem nada Tamo junto Meu querido Pra ver A minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E quem me queira ver Pensamentos poucos Que povoam Essa minha solidão O sonho diz que não Ainda estou sentindo a falta de você A rocha Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Nada Eu tenho simples Vem de me seguir A minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E quem me queira ver A rocha A rocha Só você Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Meu jeito todo é essencial de ser Fico louco com você Fico louco com você Se abraço Sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Eu penso a bem voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu não sei E quantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero em fundo Lá na remoção Coração Solta comigo Algo todo mundo E que eu quero só você A rocha e mexe A rocha e mexe Tudo começou na estação Eu tomei o ônibus E você também Eu que não acreditava em amor A primeira vista Me surpreendi ao te ver Tudo começou Pela janela Você me olhou Pela janela Você sorriu pra mim Que pena que você saltou Alex, sonorização, bora! Claudio Celulares Que pena que você saltou Vou pra casa Que preciso descansar Descansar Só não sei se vou parar De pensar em você Já são dez, já seis Noito e meia tenho que trabalhar Na estação será que vou Chegou na fé de serra, bora! Pela janela Começa a procurar Pela janela E o sorriso em que olhar Se me encontrei O amor de Muzú é assim Assim, bora! Já vem O amor de Muzú é assim E final feliz O amor de Muzú é assim Assim, tchau, vem O amor de Muzú é assim Cavalgada Cavalgada, tropa, pé de serra Bebê! Rec, realização, bora! E a galera de todos os grupos de Cavalgada Com os presentes Sem compromisso Rock Salles Rock Salles O novela O nosso amor chegou ao fim Com a cena de novela Que eu vi na TV Que eu vi na TV Todas as imagens Cada cena de amor Que eu decorei Guardei no peito Só amei você Vou contar de regressiva Para o fim da nossa história Já vou O que eu vi na TV Eu vou O intervalo de Foi assim que eu decorei o rei Eu sofri por esse amor Para mim, meu irmão Silencio no estúdio do amor tomada Foi um momento indecessivo que perdi você E sem querer me veio as lágrimas Silencio no estúdio do amor tomada Foi o último caminho pra nós dois Nada restou naquele nosso amor Fora! Só minhas lágrimas Oh, oh, oh Rock e Sally Não amou para mim não Você estava mentindo Diga logo que não é amor Quem não gostou de mim E não sente amor Oh, oh Saiba que o homem apaixonado não sente fome Só sente sangue Quais as amas me encontram Pra fazer seus encantos Mas não gostou de mim Mas não gostou de mim Vem me alimentar Vem me alimentar Não sabe de mim Já Enquanto estou E agora estoura Rocha, meu bem Rocha, meu bem Rocha, meu bem L2 da divulgações Olha, Vipromoções, imagina em produção Bora! Bateu! Mais uma toa, bora! Eu não me imaginava sem você Meu bem querer Amor pra sempre Quando não tenho Fico doente E assim, bora! Se você não existisse, eu ia te gritar Em forma de manjo, mas ainda iria te amar Eu respiro Por você Só você não sabe o quanto eu te quero ver E te fazer a minha vítima, minha refém Você está sempre presente Na memória Quero eternizar você na minha história Bora, equipe sem limite Beijo, bora, menino Nós estamos juntos, meu lindo É nóis Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma Bateu com o Icbora, meu amor Essa é a judia, essa é a judia, essa é a judia A rocha, menino Essa é demais, essa é demais Eu jurei pra mim Que nunca mais iria amar ninguém Que se a casa me envolvesse Só seria de momento Quem jamais entendou com Iria acreditar de novo Que ninguém teria nada inferido Família Cruz de Aça, bora Eu achei melhor fugir Mas você foi me tocando Se a mão sou de mim Por eu ter me machucado Quase, quase que perdi A doçura selvagem dos seus abraços O amor mais lindo que já conheci Você foi uma pessoa Reservada e trinta Tô aqui contando estrela Olha o mar, tá tão bonito Quero ir mais Esse nosso amor profundo Eu te quero Coisa mais linda, aluno Por eu ter me machucado Eu achei melhor fugir Mas você foi me tocando Por eu ter me machucado Por eu ter me machucado Alô, fofa A menina que achou o celular aí Beijo, minha querida Obrigado, meu A doçura selvagem dos seus abraços O amor mais lindo que já conheci Bora Saiba que o homem é apaixonado Não sente fome Só sente sede, menino O melhor momento do show Pra beijar na boca É esse momento Bora Mais uma Deixa eu ver se a galera sabe dessa Bora Quando você me deixou A minha vida Desabou Quando você me deixou Ao meu mundo Desabou Eu não sabia que a separação faz o ovo chorar Eu tô com frio De me enraquecer Amor Não me deixe assim Tá E aí, fã de cheia Agora, minha Eu tô carente Eu tô Eu tô Eu tô carente Do seu amor Eu tô carente Eu tô Eu tô carente Do seu arrocha Do seu arrocha Investigo Alô, Thiago Tamo junto, meu amigo Bora Grupo Pé de cana Mais uma Agora eu vou tomar uma dose Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sem compromisso Sou pássaro de fogo E cantando teu ouvido Vou ganhar esse jogo Chamando feito um louvor Quero seu amor Bandido Bandido Minha alma Vira grande Coração independente Por você Corre perigo Tão afim Dos teus segredos De tirar o teu sossego Cê vem mais E mais amigo Não diga que vai Chora e não Não diga a você Um novo amor Uma nova Pai já Diz pra mim Como é agora Quero ser agora Tão longe do chão Serei o seu sossego Serei o seu sossego Serei o seu sossego As asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entregar pra mim Carvalgue meu corpo A minha eterna paixão A minha eterna paixão Vai se entregar pra mim Para a terra Bora menino Me promete amor sincero A vida inteira Com você o meu inverno Vira primavera Vive me jurando Está a paz Tamo junto meu lindo Bora Nunca me deu nada Você não cumpre nada Se eu seguir o seu caminho Chegarei ao céu Vou provando o gosto Amar com o seu doce mel Mas me tira Diz palavras Entro no seu jogo Procurando água Só encontro fogo Me queimo nesse fogo Quando você tá Tamo apaixonada Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Mas Sinto que respiro Baixão do meu povo cantar Bora! Vem Diz tão bom Diz tão bom Diz tão bom Tem que imaginar Quem não quer me enganar Me ama de verdade Você vem Diz tão bom Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Ao meu lado só resta a solidão Como eu fui madurar O meu grande amor Como eu pude esquecer do amor Que me deu hora Ivana Vá, Ivana O HM É rocha, amigas Terra é humana, não fui eu quem li Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas eu tenho certeza Que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Ao cruzar o portão sei que vou chorar Olha, menino Eu vou render você Bate devagar Bate devagar Eu agaminho Ainda hoje tem rei delas, ainda hoje, menino Meu querido Gui, daqui a pouquinho Só pra relembrar, gente, só pra relembrar, só pra relembrar Vai tornar a garrafa Não me mande embora Eu sou o seu homem, eu vim te buscar Você vem comigo, por bem ou por mal Eu pego esses cabras e quero o loupar Eu viro bicho, mas não é com você Não me mande embora, não sou seu amor, gente Eu sou o seu homem, eu vim te buscar Você vem comigo, por bem ou por mal Eu pego esses machos e quero o loupar Eu viro bicho, mas não é com você Sou eu quem trabalha em pago sua Sua roupa e seu carro e sua Por isso eu quero e tenho o dinheiro De ter você, mulher safada, pra ver Por isso eu quero e tenho o dinheiro De ter você, mulher safada, pra ver Você vem comigo, por bem ou por mal 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 O amor é assim Chega de repente, faz a gente se ver Tá marcado em mim Não sai do pensamento, querendo me enlouquecer Pode ir embora Deixe as lembranças que restaram de nós dois A qualquer hora Mas se arrependei a saudade e vem depois Não adianta Segue seu caminho sem lembrar que o dia eu fui O amor da sua vida Vai fechar a porta Mas como se tudo não passasse de ilusão Me ignora Destrói o sentimento e vai atrás de outra lejão Esquece tudo Prometo não chorar e nem tentar te convencer Que eu te amei Que eu te amei, você Chora, meu menino Vem com o rock e sal Vem com o rock e sal O que é que é isso, menino? Gente, é o seguinte Pra quem ainda não sabe Essa música aqui é nossa música de trabalho E no nosso CD foi feed com meu parceiro Tiago Aquino Se eu fosse um homem aranha Se eu fosse um homem aranha Iria te salvar Eu souberia nos prende um beijo Sua boca Sobra de amar Se eu fosse um homem aranha Se eu fosse um homem aranha Iria te salvar Eu souberia nos prende um beijo Eu souberia nos prende um beijo Eu souberia nos prende um beijo Se eu fosse um homem aranha Se eu for no quarto Eu tento relaxar O estrave seu Estão na solidão Mas eu sinto sua falta Vou gritar Vou gritar Vou gritar Que eu Que eu não consigo Viver sem você Pego um jornal Começo a ler Onde estiver Vou voando até você Até você Daqui a pouquinho Se eu fosse um homem aranha Iria te salvar Eu souberia nos prende um beijo Sua boca Sobra de amar Se eu fosse um homem aranha Se eu fosse um homem aranha Iria te salvar Se eu fosse um homem aranha Eu souberia nos prende um beijo Sua boca Sobra de amar Bora Bora Salto Alclote Amada que me veste Aírto de Jacobina M&M Calçados e acessórios Bora Tá tudo tão difícil sem você Entra um dança pra Liga uma TV Receba a ligação desconhecida Se eu tô no quadro Eu tento relaxar Se eu tô no quadro Os trevos eu Tão na solidão Mas eu sinto sua falta Vou gritar mulher agora Vou gritar pro mundo Que eu te amo Que eu não consigo Viver Viver Calogada Vem de serra Bora Pego o jornal Começo a ler Onde estiver Vou voando Até você Eu vou voando até você Se eu fosse um homem aranha Viver 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 processes Viver Viver Tão Viver O que é isso, bebê? Todo santo dia é mais um dia pra te esquecer Acabei de ouvir a nossa música no rádio O que será que isso quer dizer? Palavras pesadas pra ver se eu pego pra Se foi eu quem deixei a janela aberta então é minha culpa Ai, 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 já gritou da minha vida Neve toda sua Quero aquele beijo de varanda e a lua de testemunha Eu tô até com o Senhor O vento deve tá usando seu perfume Ora! Mais um aqui pra nós CD, mais um aqui pra nós CD Tá valendo, tá valendo, tá valendo cruzada Pra ver se o tempo passa e se eu não Tamo junto, meu querido, sempre, papai, nóis Como de costume, sabe o que aconteceu Aquela cena veio e acabou comigo No terceiro replay eu já tinha me convencido Que falta você Nem vou ocupar o vento por essa raposa Se foi eu, se foi eu, se foi eu Ai, ai, ele já criou na minha vida A neve e toda a sua era aquele beijo de varanda E a lua lhe testemunha Eu tô até com o senhor O vento deve estar usando o seu timbre Ó, esse é o Jardão do Sartre, bora! Rei delas, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho! Daqui a pouquinho tem rei delas, daqui a pouquinho! Eu vivo a vida sempre com humildade e respeito Pavela, o Zona Sul, eu vivo do mesmo jeito Que eu seja inspiração, plantando somente o bem Saiba dividir o pão, nunca pisar em ninguém Meu Deus, me cubra de vez, a proteja meus inimigos E por mais que eu tenha sofrido, não quero sofrer de ninguém Eu quero é viver bem, sem ver ninguém passar fome Se eu não puder ajudar, não irei a trabalhar Eu não quero ser refém, entregar de meu próprio mundo Eu quero viver sem medo e poder me expressar Eu quero que os meus filhos sintam orgulho de mim Minha esposa e meus pais também possam ser orgulha Mas quando se é um bom filho, um bom esposo, um bom pai As coisas boas da vida tem a de ti Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé, Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé, Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Essa batalha, bora, terra, bora, terra A rocha é pra tirar Eu vivo uma vida simples, com humildade e respeito A vela, o zona sul, eu vivo do mesmo jeito Que eu seja inspiração, cantando somente o bem Saiba dividir o pão, meu cabelo e a ninguém Meu Deus me cubra de bênção, proteja meus inimigos Por mais que eu tenha sofrido Eu quero sofrer de ninguém Eu quero reviver bem Sem ver ninguém passar fome Se eu não puder ajudar Eu não quero ser repém Trancado em meu próprio Red Produções Estourada Estourou, menina! Eu quero que os seus filhos sintam orgulho de mim Minha esposa e meus pais também possam ser orgulha Mas quando se é um bom filho, um bom esposo, um bom pai As coisas boas da vida tem a de te construir Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé, Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Essa batalha você vencer Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé, Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Essa batalha você vencer A roça Bora! Bora! Bora, Jajá! Bora! Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade e coração desesperado É só bebida quieto O calçado e o coração gelado Amor e raiva mandam lado a lado Porta retace e quadro tudo quebrado É o que tá tendo Medaço de amor pra todo lado Bora! Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Bora, vem! Oh, baby, oh, baby Me atende Me atende É que você tá tendo Segura as emoções, viu? Segura as emoções, bora! Estou lá, bora! Após sinal Vem seu É o que me escutou Quando eu ligo pra ela Após sinal Vem seu Regalo Após sinal Vem seu Regalo É o que me escutou Quando eu ligo pra ela Vai, fã, clube! Salta o menino, Luciana! Salta o menino, vai! Bora, Jajá! Quer que rosa tem Que tu bebe? Parou de beber, rosa? Parou de beber, foi? Parou de tomar, rodou? Deu um leite de pitucos A nós ali, amor Apagodado Dentro de uma placa Ansiedade Coração desesperada Pitucos, limão É bom, viu? Bora! O gozado E o coração gelado Amor e raiva Mortar retrato Tem quadro todo quebrado É o que tá até agora Pedraço de salta o menino E o coração gelado Tá doendo Tô sofrendo Olha, torcedor, vai! Ela manda me atendendo Oh, baby Oh, baby Me atende Me atende Ai, que vontade de tacar Vai devagar Vai devagar, vai devagar Vai devagar Vai devagar Após sinal Em seu recado Após sinal Em seu recado É o que eu escondo Quando eu ligo pra ela Após sinal Em seu recado Após sinal Seu barbichote Em seu recado É o que eu escondo OF promoções Imagine produções Rafaela Vieira Igo Serra Preta Bora! Neilda, imagine Filho do Leal e iluminação Rick Lumparelli Bora! Eu já te fiz de tudo Pra tirar Você de vez Da minha vida Mas não dá Red Produções Tamo junto Bora! E toda vez Que eu Pega a Max Bora! Outro goleiro Da bebida Certo Me agarrou Desiludido Tô ouvindo Derruba Bora! Bora! Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E trombicana na minha tela Andou de te ligar Mas tô bloqueado De tudo Na vida dela Só rezo a proteção de tela E tome cana na minha pé Para explorar Para explorar Alcool de amor Que me veste Bora! Use Alcool de amor Eu já tentei de tudo Pra tirar Você de vez Da minha vida Mas não dá Mas não dá Mas não dá E toda vez Que eu lembro de você Do outro gole Capito com limão Sem nota Embriagado Embriagado Desiludido O som do tabor Ouvindo Aqui no hora Quando bate a saudade Vejo Minha foto da minha proteção de tela E tome cana na minha Compreendo Vontade de ligar Mas tô bloqueado De tudo Na vida Só rezo a proteção de tela E tome Derruba Derruba Quando bate a saudade Vejo As mensagens Minha foto dela A minha proteção de tela Mas tô bloqueado De tudo Na vida Nela Só rezo a proteção de tela E tome Caribe Corretora de bola Glória Bebe Estourão Arrocha e mexe Corretora de bola Vou Corretora de bola Minha atenção Do carinho do seu corpo Pode ser no sigilo Pode ser no sigilo Vamos meter o louco E sair dessa beija Já que o tempo voa Fazer amor sem fresa E acordar sem rouba Então pode comigo Do carinho do seu corpo Do carinho do seu corpo Pode ser no sigilo Pode ser no sigilo Vamos meter o louco E sair dessa beija Já que o tempo voa Fazer amor sem fresa E acordar sem rouba E não pode comigo Lá na mente se mandou rap E se o seu beijo Vira vício Mas é foda Vou querer todo dia Uma dose de insum Vou querer no seu corpo Pode ser no sigilo Vamos meter o louco E sair dessa beija Já que o tempo voa Fazer amor sem fresa E acordar sem rouba E não pode comigo Do carinho do seu corpo Pode ser no sigilo Vamos meter o louco E sair dessa beija Já que o tempo voa Fazer amor sem fresa E acordar sem rouba E não pode comigo Do carinho do seu corpo Quando você me quiser Quando resolver Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei Já lembrei meu coração Você me deixou no chão Com aquele olhar De quem não quer Olha De quem não viu Esperou O meu pensamento Você me deixou no chão E desceu seus olhos Em prazer Toda manhã Quero ser seu reino Vão sorrir Sou o sentimento Na conta Eu sou seu pai Para menino De novo, de novo, de novo Agora Quando você me quiser Quando resolver Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Será que eu vou? Não sei Já lembrei meu coração Você me deixou no chão Você me deixou no chão Eu sou seu pai Sou o sentimento Na conta Eu sou seu pai Eu sou seu pai Menino, eu sou seu pai Menino, eu sou seu pai Eu sou seu pai Menino, eu sou seu pai A rocha, bebê Mais uma, mais uma, bora Red, realizações, bebê Mas a cada tempo Duas pessoas enganaram Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas Me chora na rispés No chuveiro quente Num filme de romance Diz sinceramente Mas não, na frente Ninguém não traiu Pé de serra, bora lima, bora! Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Que esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Que esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Tá, bebê! Grupo chavão estourado Oh, menino! E chora na rispés No chuveiro quente Num filme de romance Diz sinceramente Mas não, na frente Ninguém não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Que esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir E estourou E estourou Chora na rispés Chora na rispés Chora na rispés No chuveiro quente Num filme de romance Incessivamente Mas não, na frente Arroja vai, arroja vai Chama! Quando eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Que esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Com que eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo, vai! Se ela descobrir Se ela descobrir Arroja, bebê! Obrigado, meu Deus! Obrigado, gente! Obrigado pelo carinho Pela presença! Valeu, menino! Vim com Deus! Vim com Deus! Vim com Deus! Minha organização! Obrigado pelo carinho! Valeu, gente! Vim com Deus! Tchau, que salve, gente! O gêmeo é o apaixonado! Fá, fã, clube, beijo! Bora! Vai curtir agora, né? Vamos comer cachaça agora, né? Valeu, gente! Valeu, valeu! Até a próxima, se Deus quiser, menino! Essa é nova, agora! Essa noite eu sonhei Que ela me dava um beijo Foi um beijo mais gostoso Que ganhei na minha vida Ela abraçando o meu corpo Cheio de desejo Sussurrada em meu ouvido Veja o que atrevida Passou a mão no meu peito Tirou minha camisa Eu que tava bem foguoso Arraquei a sua blusa Fui logo enchendo de beijo Seu corpo tão lindo Quando toquei no umbigo Acordei com gris Vai devagar, não sou de ferro pra aguentar Ela dizendo Para aí, para aí Se meu pai pega ele Vai te dar doná Ela dizendo Para aí, para aí Vai devagar, não sou de ferro pra aguentar Ela dizendo Para aí, para aí Se meu pai pega ele Vem a organização Obrigado, bora! Tamo junto, meu bem Deus te abençoe, papai Nói, bora! Pé de ser Essa noite eu sonhei Que ela me dava um beijo Foi um beijo mais gostoso Que ganhei na minha vida Ela abraçando o meu corpo Cheio de desejo Sussurrando em meu ouvido Veja o que atrevida Passou a mão no meu peito Tirou minha camisa Eu que tava bem fogoso Arranquei a sua blusa Fui lá me cheio De beijo Seu corpo tão lindo Quando toquei no umbigo Acordei Acordei Baixinha, bora a dica Vai lá! É o meu vizinho Para aí, para aí Vai devagar, não sou de ferro pra aguentar Ela dizendo Para aí, para aí Se meu pai pega ele Vai te dar doná Ela dizendo Para aí Para aí Vai devagar, não sou de ferro pra aguentar Ela dizendo Para aí Para aí Se meu pai pega ele Vai te dar doná Ouvir meu lindo Rei dela Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Vai te dar doná Tchau! 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 Tchau!